Música 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 E assim, os pais têm que viver com a personalidade, os pais têm que viver com a mamãe de dor, e a própria mãe de dor e te dizer que a mamãe de dor, e a verdade de ser biologista. Tem que ser um bom de amor, e a um bom de amor. E a um bom prazer e um bom de amor, e a um bom de amor em paz, e a um bom de amor, e a um bom de amor. mas achar o que você quer dizer você quer dizer que você quer dizer eu gostei de hablar eu pensei que eu gostei o mês de março eu gostei nos amigos, nos amigos um abraço é bom e bom e bom e bom e bom e viram um coração desse mundo e simanda nos versículos os outros apres os anos o salam a gente apetite então a absence homem aqui e é justamente tipo e o l mamãe e o o o silema ou é que o 自己 aqui o o t o vrema na m vrema o brux v v l brux A gente vai se sentir assim, porque a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui, a gente vai estar aqui, a gente vai ficar aqui. Não tem a chance de não conseguir isso. Vê a gente vai continuar. A gente vai só para o próximo lugar para os caras. Vêem a gente vai continuar. Vêem a gente vai continuar. A gente vai continuar. Vêem a gente vai fazer uma facilidade. Nós estamos fazendo uma hora que eles estão fazendo a possibilidade de fazer uma façade do dia. Nós estamos fazendo o dia 5 de dia, nós estamos fazendo o dia 1 do dia. E agora eu estou fazendo o dia 1 do dia. Nós já falamos mais vítexas nesse local. Então, nós começamos às 4ª e 5ª. Então nós falamos já, lsamos, as 4ª. Nós fazemos dois salões de 2ª. Nós é escutabríamos toda essa por também a Alguerra. Acepsa. 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 Para fazer isso, nós estamos falando de você. Nós vimos a Alguerra, com a gente, que é 25 anos. Aqui é escutár, que foiada aqui em solo. Que nós dissemos em 4 anos de trabalho. E assim como eu disse, o exército de Vincennes é o nosso pessoal. Então, a gente do nosso solo para a sua fila. A gente vai fazendo isso. E a gente vai e a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. A pessoa que você faz isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. 25 mil a eu 말씀 de solo, 25 mil a eu personalizei. Então se você quiser, sempre que eu seja sincero, não dá para afondar um beijinho para a vida, meu chego, que vou caminhar, que vou caminhar, que vou caminhar todo o mesmo. Quando o meu nome, eu apri tudo, Eu sou dicindo um beijinho pra se ficar em casa. E, eles estão aqui. Não se preocupe, todos os anos de solo são 25 mil barulhados, todos os anos de solo, eles estão aqui, aqui estão os nomes e eles estão aqui. Aqui está o Kamo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.